Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham. Hoje eu vou fazer alguns mousses, alguns não, dois mousses. Vou fazer um de limão e um de laranja. Laranja? Pensando melhor. Vou ver, mas é isso aí. Então, vou fazer dois mousses, assim, procurando algumas sobremesas diferentes para fazer. Eu fiz muito na Páscoa, fiquei com vontade. Aí eu falei para minhas filhas, vou fazer. E aí, separei ali, mas acho que eu vou trocar o de laranja. Eu vou trocar. Acho que era maracujá que eu ia pegar. E... Doidinha, assim, para comer aquele negócio puro. Vou preparar. Gente, eu troquei. É maracujá mesmo, que é suco, né? E limão. Então, eu vou usar o leite, eu vou usar o creme de leite, que, na verdade, é leite, né? Mas eu gosto do creme de leite. E vou usar o leite condensado. Eu gosto do parmalade. Ele dá ponto. Eu gosto. Já cortei aqui, pessoal. Sabe aquele doce que você faz muito para os outros? Aquele doce que você faz muito, assim, e você fala, eu quero esse doce para mim. Mas, assim, eu quero esse para mim, mas eu quero muito. Só o recheio. Eu não quero... Eu não quero o doce, mas eu quero o recheio do doce. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer meia-meia. Eu vou fazer uma latinha só de leite condensado. Né? Porque o leite aumenta um pouco o volume, né? Eu vou fazer uma latinha só de leite. Aí ele falou assim, não, mãe, eu falei, é o pai do pai do Fábio, Fábio, não pode controlar o meu lugar, eu estou precisando de ajuda. É, eu falei com meu esposo, é, ali a gente está com ele, ele está com o Fábio. Aí eu cheguei em casa com um papinho assim, eu falei, sim, Samuel, ali o cliente não com o Fábio. Mas ao contrário do que a vez que ele não me acreditava, ele estava e não estava bem, a polícia, esse é o momento que o homem foi executado pelos criminosos. A família acredita que depois de assassinar o Fábio, o homem se acreditava a certa forma, quando chove em determinados dias, daqui, o criminoso deve ser o arrecado do corpo, dentro do gato, do gato ou lá embaixo. E assim, não consegui descobrir exatamente o gato, 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 o gato. E assim, não consegui perceber o gato, 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 o gato. E, porrada "- aú, né?" Gente, já deu atenção. Gente, olha como tá mole, tá vendo? Mole, 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 mole. Daqui a pouco ele fica tenso. Muito legal, eu adoro fazer esse mousse, porque ele fica bom, fica gostoso, ele fica bem consistente e dá certo até o final. Tá vendo? Já tá dando uma tensão. Agora, pra ficar bom mesmo, vocês tem que deixar em geladeira de um dia pro outro. Vai ser difícil aguentar, né? A pessoa aguenta, né? Pra ficar mais gostoso, então a pessoa aguenta. Só o leite condensado, o suco, aí eu prefiro o midi, porque ele é menos doce. Ele tem menos grãos de açúcar, né? Pra dissolver. Então, eu uso o midi e uso, ao invés de leite comum, eu uso o creme de leite. Gostoso, fica bom. Aí você sempre dá uma provadinha, pra ver se tá muito amargo. Se tiver muito amargo, você acrescenta mais creme de leite, né? Porque aí ele vai dissolvendo, né? Vai diluindo o açúcar. Mas se tiver de acordo com o seu paladar, então é só encerrar os preparos. ó que delícia. Isso daqui serve pra fazer tanta coisa, recheio pra um monte de coisa. Use aí sua imaginação e pode rechear, sair recheando aí. Eu vou comer assim mesmo, puro. Pode ser que eu ponha uma frutinha, né? Alguma coisa assim. Tá pronto os mousses. Vou fazer dois por enquanto. Acabou o leite condensado. Deixa eu ver como que tá aqui. Tchau. 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 Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.